Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo de COD de Warzone. Galera, no vídeo de hoje eu vou atualizar aquela lista das 5 melhores SMGs meta da Season 4, tá? Teve mudança, a H4 Blix foi bastante nerfada e uma arma, cara, que já foi muito meta e tava esquecida, voltou pra nossa lista. Então se liga que eu vou te atualizar aqui das 5 melhores SMGs do momento, trazendo um ranking mesmo, ó, da quinta pra primeira, beleza? Então, ó, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Mas antes, cara, se inscreve no canal pra gente bater 7 mil inscritos. Vocês estão ajudando demais, cara, o conteúdo aqui, nosso canal só cresce com o apoio de vocês, então muito obrigado mesmo. E agora, vamos aqui pra nossa lista. E galera, trazendo aqui na nossa lista, eu já vou trazer uma arma bônus que é extremamente forte pra headshot, tá? Tem que falar dessa arma, não dá pra ignorar ela, ela realmente tá muito boa, que é a arma Guerra 43. Você utiliza esse loadout. Antes, a gente sempre mostrava esse cano aqui, ó, o Bosh 315. Só que ele tinha uma dificuldade de você ter controle e precisão de recuo, como o próprio Contra aqui fala. Realmente era bem complicadinho. Mas, cara, muda pra esse cano aqui, que hoje, arma Guerra com tiro na cabeça é uma das SMGs mais fortes do jogo. Ela tá ali em primeiro colocado, tiro na cabeça até a 10 metros. Mas isso só acontece se você colocar esse cano. Se você utilizar esse outro cano aqui, você vai ficar com ela mais ou menos a terceira mais forte. Então era importante trazer esse detalhe pra vocês, que é a SMG mais forte de headshot hoje. Tá sendo arma Guerra justamente, ó, com o Bosh 570 precisão. Está aqui, ó, dano de tiro na cabeça. Isso aqui tá funcionando muito bem. E outro detalhe que é importante, fica muito melhor pra controlar o recuo, tá? Porque esse cano, realmente, como o próprio nome fala, é altamente preciso e controlável. Era interessante trazer essa SMG pra vocês como uma alternativa. Tá certo? Você já tira um print aí, quem curte, e usa esse loadout que tá muito bom. Nós vamos aqui agora pro nosso top 5, tá? Eu vou começar com a MP40, cara. A MP40 vale muito a pena. Ela com a quarta colocada tá muito parelho, cara. Muito parelho mesmo. Eu só coloquei umas diferenças porque a quarta colocada é melhor do que ela pra tiro na cabeça. Mas, basicamente, tiro no estômago e no peito são iguais, tá? Então, se você gosta da MP40, cara, dá pra jogar com ela tranquilo demais. Tá mandando muito bem. Não tem dificuldade, tá? Basicamente, reforço de recuo, tipo, cano. É o loadout padrão. Quem já conhece a MP40 aqui do nosso canal, não mudou nada. Na lente, você utiliza o que você quiser. Na coronha, coloca a primeira dobrável juntamente com primeiras precisões. Segunda vantagem, rápido, tá? No acoplamento, você tem algumas opções. O SG98 compacto tá sendo muito boa. Tá valendo a pena. Ou você pode, já que a MP40 é uma arma tranquila de jogar, você pode aqui utilizar a Mark VI esquelética, tá? Você vai ter mais velocidade ao mirar e também velocidade de movimento. Então, isso aqui pode ser um ponto positivo pra você. 45 projetos. Munição, você pode utilizar a subsônica. Caso não queira ficar explotada. Eu, particularmente, não gosto dessa munição. Acho que ela... Não sei, cara. Eu tenho pra mim que essa munição, ela é mais fraca. É uma cisma minha, tá? Apesar de não ter estatísticas sobre isso. Mas eu gosto de utilizar a alongada. Um pouquinho de alcance de dano, ó. Que ela aumenta. Eu acho que é sempre bem-vindo pra essas SMGs do Vengorid, que são um pouco limitadas. E no carro, você tem duas opções. Ou você utiliza polímero pra ter um recurso. Ou se você estiver achando que tá difícil, você bota polímero. Mas, caso você ache que o recurso tá tranquilo, bota fita pra ter mais mobilidade. Cara, esse MP40 aqui você vai amassar demais. Se com essa combinação de fita e esquelética eu estiver achando que tá difícil, troca esquelética pra SG compacto aqui, ó. Você vai ter um controle de recurso muito bom. E também um arma muito rápido, tá? Então, tá aqui a nossa opção MP40. Excelente SMG da Season 4 aí pra gente. A nossa quarta colocada, galera. Essa arma aqui, na minha opinião, ela já foi melhor SMG do Warzone. Principalmente quando ela foi lançada. Só que ela tomou tanto nerf, cara. Mas tanto nerf. Que ela caiu. Ela caiu bastante de posição. E ela é basicamente o motivo desse vídeo ser criado. Porque muita gente fica perguntando, cara, a H4 tá valendo a pena? A H4 é muito boa? Sim, galera. Ela ainda vale a pena. É uma ótima SMG, tá? Vale muito a pena. Mas, ela sofreu um nerf muito considerado. Cara, de uma maneira que dá até raiva você jogar com ela hoje e quando você lembra o quanto ela era forte. Ela tá em quarto colocado porque o feeling dessa arma é muito bom. O feeling dela realmente é maravilhoso. Essa arma, ela manda muito bem nesse detalhe. Tá certo? Mas, eu vou deixar aqui pro final o cano pra gente conversar um pouquinho que é aqui onde tá algumas mudanças. Muita gente tá utilizando, ó 36 pra ter mais dano ao torso que foi o nerf que ela teve agora. Ela foi nerfada no alcance e nerfaram mais ainda a potência do dano no peito. Então, se você quiser jogar com 36 projetos você vai ter maior dano ao torso. Compensa? Bom, eu acho que só compensa você jogar o modo solo. Se você gosta de jogar solo pode jogar com 36. Se você joga de duo pra cima, cara eu acho que não vale a pena. E eu vou te explicar o porquê. Na minha opinião e olhando as estatísticas qualquer SMG que você esteja obrigado a usar 36 projetos cara, vai de Type-100. Nenhuma SMG do jogo bate de frente com a Type-100 quando considera 36 projetos no cano, tá? Então, assim uma grande vantagem da H4 era utilizar 54 projetos mas só que esse assim, essa arma tomou um nerf muito forte em tiro no peito. Então, a galera pra tentar contornar isso tá usando 36. Mas, galera sério fica legal é bom se você jogar solo, tá? Sendo bem específico com vocês quer jogar qualquer outro modo de duo pra cima cara, esquece você vai passar raiva confia porque passei bastante raiva com essa arma e até triste falar isso porque era uma arma que eu gostava demais de jogar e de repente tá tiltante jogar com ela. Aqui no cabo você utiliza fita tá bom? Na primeira vantagem você coloca a frota e a segunda rápida. Por que eu deixei o cano pro final? Porque aqui é onde tem algumas mudanças olha só nesse último cano você tá com bastante precisão tá? Isso é um ponto positivo que é um na minha opinião uma das melhores coisas que essa arma tinha era muito fácil controlar o recuo tinha um fili muito bom mobilidade puxada de mira cara, até o hipfire essa arma ainda era decente vamos dizer assim considerando com outras armas do Venguid mas só, cara esse nerf no tiro no peito ficou muito frustrante cara, muito frustrante e pra você ter o máximo de dano que essa arma pode ter você tem que voltar pro terceiro cano só que o terceiro cano é o seguinte ele tem um controle de recuo muito ruim cara, muito ruim em relação a esse último essa arma vai ficar dando uns trancos não é muito legal então se você quiser o dano máximo dela faz isso aqui esse loadout aqui esse loadout é o que traz hoje o menor time to kill da H4 dentro do jogo e hoje a H4 ela tá boa pra tiro no peito o pescoço ficou bem fraco e tiro na cabeça ela ficou bom então assim eles nerfaram ela bastante eles realmente quebraram essa arma ela não ficou descartável porque ela tem um feeling muito bom ela tem muitas outras qualidades tipo a MP40 a MP40 é um time to kill competitivo mas o que faz ela entrar nessa lista é justamente todo o conjunto dela mobilidade, controle de recuo velocidade você jogando com a arma cara, a MP40 é um feeling muito bom e a H4 tinha sido a arma que eu achei que pela primeira vez superou a MP40 quando eu tava jogando com ela só que eles nerfaram demais é até frustrante falar isso mas ela ficou um pouco cansada vamos dizer assim e aqui eu vou trazer a terceira colocada sim uma arma esquecida que cara algumas pessoas não vão gostar de ver ela nessa lista porque eu lembro que muita gente reclamava dela ser uma SMG meta mas galera ela voltou o time to kill da Owen tá muito bom muito bom mesmo aqui na boca reforço de recuo não utiliza cano eu testei lá vários outros canos justamente lá no sim.gg que é no site estatística basicamente é o loadout padrão loadout de sempre aqui na ponta cadê a handstop nossa aqui na minha frente eu não tava vendo o carregador tem que ser o de 60 projéteis tá certo munição você utiliza alongada a Owen é uma arma que ainda pode te dar o luxo de também colocar a ponta oca por quê? porque ela assim como a Type 100 ela tem uma característica interessante o alcance de dano dela é muito bom e isso é importantíssimo a Owen é muito forte pra 15 metros 17 metros cara basicamente só ela e a Type 100 são boas nessa distância o restante é tudo muito muito fraco então se você gosta de fightar no close até uma média distância assim até na casa dos 20 metros a Owen é uma ótima arma pra você então se você gosta de jogar com a Owen cara dá pra você continuar jogando com ela sim a Owen ainda vale muita pena coloca polímero pra ver como tá o recurso se acha que o recurso tá bem de boa testa um fita pra dar mais uma habilidade que era um ponto negativo que ela tinha e a empurradoria de fita pode te ajudar tá certo? isso aqui pode ser uma boa alternativa pra você nesse momento aqui depende da sua play eu gosto de jogar mais dando drop shot então eu uso acrobática mas se você quiser recurso para inicial enfim tem primeiras precisões eu vou colocar o que eu uso mas isso depende de você tá? fique à vontade e aqui o rápido pra dar mais mobilidade cara a Owen voltou voltou forte tem por exemplo até 9 metros ela é a terceira mais forte hoje de 9 metros a 15 ela só perde pra Type 100 ela já vira a segunda na maioria dos danos em relação a estômago e peito peito e pescoço na verdade o que torna essa arma extremamente competitiva e muito muito forte principalmente pra quem é do controle que consegue ter uma facilidade de contornar um pouco essa essa mira meio zoada esse trambolho que tem aqui eu falo principalmente a galera do controle jogando no PC não do console que eu sei que console com fove fica muito difícil cara eu sei que essa imagenzinha ela toma boa parte da sua tela e é por isso que eu falei algumas pessoas não iam ficar felizes de ver essa arma de volta no meta mas assim tem uma boa solução pra vocês cara essas outras duas armas que eu vou falar aqui ainda continuam nas cabeças elas realmente são melhores que qualquer outra e melhores que a Oi então se você não curte a Oi relaxa tem duas aqui muito boas pra você e a questão é o seguinte segundo e primeiro colocado cara eu vou deixar bem claro porque que eu fiz essa diferenciação você pode discordar não tem problema se você disser que a segunda é melhor que a primeira cara eu não vou nem negar eu não vou nem discordar de você porque elas realmente são muito fortes igualmente fortes só que eu coloquei a Type-C em segundo porque a Type-C ela é uma arma extremamente forte muito muito forte mesmo Type-2 kill assim absurdo chegando a ser a quebrada eu até fiz um vídeo sobre ela e falei que ela era uma arma quebrada porque o alcance de dano dela era absurdo cara um SMG até 20 metros tem o mesmo alcance se você atira no cara a 2 metros de distância e acerta ele a 20 cara tem o mesmo dano isso é quebrado dentro do Warzone hoje isso é quebrado se você bota ponta oca que aumenta mais ainda o dano da arma você deixa ela mais forte só que até 17 metros o que ainda é muito bom muito bom só a OEM consegue disputar nessa distância e olha lá é muito difícil ganhar a Type-C nessa distância então a Type-C ela é brutal em todas de curta até 20 metros ela é extremamente absurda mas por que você está falando que ela ficou segunda porque a mobilidade dela é um pouquinho atrás da primeira colocada ela puxa a mira mais lenta assim o hipfire dela não é bom então ela tem um recuo visual meio chato ela tem alguns pontos além da quantidade de munições só tem 36 munições então são 3 fatores que colocam ela um pouco atrás do primeiro colocado e o primeiro colocado eu coloco ele mais para quem quer jogar ruxando se você quer jogar assim mais parado marcando mais uma posição de SMG por exemplo você sabe que o cara está naquela casa mas eu não vou ruxar eu vou ficar marcando contornando cara a Type 100 é a melhor SMG do jogo para isso ele é muito forte e boa para uma distância mais longa só que a nossa primeira colocada que eu vou mostrar aqui para vocês é justamente muito muito forte na questão da curta distância até 10 metros Type 100 está aqui cara muito forte sério essa arma vale muito a pena você jogar muito boa é uma das armas para falar a verdade essa arma é a arma que dá mais confiança no 1v1 do jogo pelo menos para mim nas minhas fights é o que eu tenho mais confiança em jogar com ela e a nossa primeira colocada é justamente a Marco 5 por quê? porque se você quer jogar ruxado cara a Marco 5 é uma Type 100 de dano em relação a dano cara igualmente forte e muitas das vezes se eu não estiver enganado aqui ó peito pescoço ela é mais forte do que a Type e na cabeça fica muito igual então assim cara é absurdo quem joga de Type sabe do que eu estou falando e a Marco 5 é brutal cara e mais um ponto que bota ela em primeiro uma arma fácil de você liberar todo mundo consegue liberar ela fácil você tem ótima mobilidade você tem um excelente time to kill a arma tem um ripfire ainda decente tá ainda um ripfire bom você tem diversos loadouts para utilizar com essa arma cara realmente ela é uma arma bem completa se eles aumentassem o alcance de dano dela para 15 metros vamos dizer assim cara eu nem ia recomendar mais a Type 100 tão perto para vocês cara porque essa arma ia ficar assim absurdamente superior a qualquer outro tá mas hoje a Type 100 tem essa vantagem da distância só que se você joga mais agressivo ruxador 1v1 aquela coisa que o SMG que a SMG tem essa função cara Marco 5 é a mais forte do jogo e a melhor na minha opinião tá então na lente tá aqui você utiliza a que você quiser a coronha a segunda o acoplamento um handstopzinho ajuda muito nas SMGs tá ao tempo que ele foi excluído uma das Assault Rivals na SMG ela funciona muito bem o handstop e aqui vocês tem algumas opções 64 ou 48 cara igualmente fortes tá você vê esse monte de contra aqui e tudo cara pode confiar as duas são extremamente fortes quando você for comparar dentro do SIM.GG ou no True Game Data tá bom então alongada no cabo você pode utilizar a fita que o handstop tá segurando muito bem o recuo mas você achar que o fita ainda tá bem complicado você coloca polêmico mas eu acho que vale muito a pena tá certo você tem uma outra opção pra você controlar o recuo que é até melhor tá essa daqui é focada em mobilidade com muito dano se você quiser full mobilidade você usa esse Perfeito Lash mas lembre-se ela vai ficar mais fraca do que a Type tá no Time to Kill então tem que se atentar a esse detalhe agora quiser potência muita potência com boa mobilidade é esse Lowdown que é muita potência com um ótimo controle de recuo você troca aqui pra texturizada handstop com texturizada tá fazendo o controle de recuo dela ficar muito bom porque esse cano ele pina um pouco tá então acoplamento mais cabo vai ser uma combinação muito forte pra você e na primeira vantagem sem marca e na segunda rápido cara pra mim essa é a melhor SMG do jogo juntamente com a Type tá por isso que eu falei quer jogar ruchado marca o 5 a melhor arma do jogo quer jogar um SMG assim um pouco mais parado mais cadenciado a Type 100 é a melhor arma do jogo tá a melhor SMG do jogo essa é a diferença entre elas então o seu ranking de top 5 pode mudar dependendo do seu estilo de jogo beleza mas o importante é que nessa lista todas as armas são extremamente fortes extremamente eficientes e vocês podem mandar bem demais Ford Skip Rebuff enfim tá certo é isso meus queridos um abraço até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado fui